Esses caras, eles tão meio que cagando pra quem joga de sniper. Eles não tão nem aí não, vai dar oito meses de jogo. Não tem nenhuma sniper nova, velho. Nenhuma! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Operação Azir Cave Dominação Cara, é o seguinte É o seguinte O vídeo de hoje É pra mostrar essa mira aqui, ó Tá vendo a mira azul? Vocês tão vendo essa mira azul aqui na minha mão? Pois é Eu demorei um tempão pra pegar essa mira Eu falei, mano, quer saber? Eu vou postar um vídeo dessa mira Porque eu não sofri todo esse tempo à toa Pra ninguém ver que eu tenho essa mira Então É basicamente isso Ué, o cara correu aqui E evaporou Nossa, eu achei que o cara tinha sumido Ele só tava de boas ali E, manos O que acontece? Beleza Fui lá gravar o vídeo Todo bonitinho, né? Ui, troquei kill com o cara Caramba, hein? Fui gravar o vídeo lá Lindo, maravilhoso De roupinha rosa, né? Igual eu tô agora Porque tá fazendo um frio desgramado aqui Tá tipo 15 graus Que eu sei que pra muita gente isso não é frio Mas aqui O padrão é tipo 32 Então, assim, 15 é meio diferenciado, né? Aí, cara, eu tô jogando hoje aqui e tal Fazendo as partidinhas Dei até uma treinada Dei uma treinada Pra vocês terem noção Treinadinha na minha mira Aquecida Mano, eu só caí com o cara doente Só com o doente Os caras soltando a C-130 Os caras escondidos no canto Assim, ó Esperando se aparecer, velho Nossa Eu, ô, sério Quase que eu estressei Mas eu não estressei Porque eu sou uma pessoa muito calma Mas, assim, velho Tá foda hoje Hoje tá foda O jogo tá me pegando Botando com os caras sinistro, velho E eu nem sei porquê Porque eu não fiz tantas partidas boas assim, não Eu fiz umas partidas medianas Uh Quase Fiz umas partidas medianas Então, assim Eu achei meio bizarro Esse... Esse... Esse pareamento aí hoje, velho Não entendi, não Tanto que eu tô jogando até mais recuado Não sei se vocês repararam Tô jogando na moralzinha aqui, ó Porque, velho Cansei, mano Cansei de ficar morrendo pra retardado Aí, ó Tô com 9 kills agora Quero ver, mano Quero ver, mano Ixi, ó O cara vai... Minha mira nem tá boa, inclusive Tá bem mais ou menos Mas é isso aí, mano Nem todo dia dá pra ser o pica das galáxias, né, velho Então, é basicamente esse o vídeo de hoje Eu queria mostrar essa mirinha pra vocês Conversar um pouquinho Bater uns papos de leve Eu não tô aguentando ficar parado aqui, não, velho Vou ter que dar uma ruxada Só que eu vou usar o silêncio do pai aqui Uh Toma o jump, seu safado Ixi, vai ter mais um cara aqui, ó Mano, perdemos a B, galera Tô decepcionado com vocês, hein Não acredito que vocês fizeram isso Mas beleza, eu tô chegando aí Perdi meu streak Que bosta, velho Mano, essa sala aqui tá até que tranquila Depois, se for comparar com as últimas 5 partidas Que eu tomei um pau lascado Essa sala aqui tá até de boas, assim, né Talvez seja por isso Que me colocaram numa sala de boa Ai, mano Apanhei demais, velho Roubei mesmo Roubei com a faca Tô nem aí, mano Tô nem aí Vocês vão me desculpar também Que eu tô com a voz toda cagada Tô com o nariz escorrendo Tudo por causa do frio aí, ó Tava de boas Aí do nada Plau! 15 graus, mano Você é louco, velho Aqui em Goiânia é desse jeito também É mó bizarro Você tá, tipo, num dia assim 30 graus Aí, beleza Você dorme No outro, você acorda 20 É, o bagulho é louco aqui, velho Perdendo o B Perdendo o B, não Perdendo o B, eu não aceito Cadê os loucos? Nossa, não é possível Mano, eu errei o cara, velho E os caras tacaram fumaça aqui Pra não enxergar nada Mas beleza Tá de boas Cara, acho massa que tá quase chegando na Season 4 do jogo aí Tô bem hypadinho pra essa Season Porque Teve uns vazamentos aí De que Parece que vão soltar uma barret no jogo Vão soltar uma barret Aí tem um lado bom e tem um lado ruim Porque o que acontece Pode ser que dê merda Pode ser que dê merda Porque assim, o vazamento É um preocupante É uma barret que solta granada Eu não quero uma barret que solta granada Eu quero uma barret com tiro normal, saca? Então assim, eu espero que eles tenham um kit de conversão lá na munição Pra você trocar a munição dela, saca? Mas se não tiver Coisa que eu não duvido Não duvido Não tô Não bota a mão no fogo Por esses caras aí não Não duvido que eles não coloquem, né? Mas assim Ou se não tiver Vai ser muito triste, cara Porque tipo Esses caras Eles tão meio que cagando Pra quem joga de sniper Eles não tão nem aí não Vai dar oito meses de jogo Não tem nenhuma sniper nova, velho Nenhuma Nenhuma Nenhumazinha Então Eu não duvido não, velho Os caras lançar esse negócio aí E vir só granada no bagulho O quão triste isso seria Mas assim Eu tô tentando manter uma Uma chama de esperança ainda Porque Ah, sei lá, né? Talvez tem alguém lá que seja um pouquinho sensato Valeu Já lançamos aqui Sete SMG Oito sub Nove assalt Vamos soltar uma sniper aí pros cara Pros cara Ficar feliz, né? Vamos Vamos fazer um agrado aí pros cara Talvez Talvez tenha alguém assim lá, saca Não sei Eu vou soltar meu Harry agora Eu ia segurar Só que Tô afim de segurar mais não Não faço ideia de onde os caras tão spawnando Opa, 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 opa Ó os caras aqui Oxi Me assusta não, tio Ih, vai vir Vai vir Obrigado Ainda bem que ele era meio lerdinho Senão ele tinha me matado Tadinho Mano, falta o que? Uma kill pro helicóptero Eu tô totalmente perdido aqui Eu não faço a menor ideia De onde os caras tão Uh Soltei o helicóptero Agora eu vou ter que entrar dentro da caverna Porque aqui não vai matar ninguém esse helicóptero Inclusive tô sem bala Pois é, gente Mas é basicamente isso aí que tá acontecendo Perdi o Advanced Wave, né? Fazer o quê? Pelo menos essa sala tá bem tranquila Se for comparar com as últimas cinco salas que eu tomei um sacode Ainda bem, né, véi? Senão eu não ia conseguir fazer esse vídeo aqui não Você é louco Eu tava uma hora já jogando Tentando gravar esse trem Nem o trem não saía Meu Deus do céu Mas é isso aí Se são quatro vai vir Todos com os dedos cruzados aí Pros caras soltarem uma sniper Senão vai ser triste Vai ser Mano Vai ser o maior vacilo do mundo, cara Maior vacilo do mundo, véi Se os caras não soltarem Mas é isso aí Falta pouco aqui pra acabar Tô com quantas kills? Nossa, brisei demais Vinte e nove kills Brisei demais nos caras aqui Uh Véi Foda que hoje não é nem o dia mais frio da semana Quarta-feira Parece que vai fazer nove graus de manhã Nove graus, mano Nove graus, mano E não é nem julho Normalmente julho faz bem mais frio, né? Esse ano vai ser absurdo Esse ano vai ser esquisito Ano passado já fez um frio bem estranho aqui Tipo, ficou bem frio mesmo Mas nessa faixa aí de dez graus Esse ano eu acho que vai ser pior ainda, véi Nossa, esse ano vai ser uma loucura Bosta, véi A hora que eu tirei a cara O maluco passou O que? Olha os caras tudo alinhados Obrigado pela kill, meu irmão É nóis Vou acertar o nooscopo aqui Fala aí, meu consagrado Me atrapalha não Pois é, guys Comentei pra mim se vocês querem mais vídeos nesse estilo Eu gosto bastante de trazer esse tipo de vídeo Eu tô, inclusive, querendo trazer Voltar, na verdade, né? Com os podcastzinho que eu fazia Tipo, chama podcast, mas não é realmente um podcast, saca? É só um estilo de vídeo que eu fico conversando E rodando uma gameplayzinha de fundo, saca? Mas, assim, fala pra mim se vocês têm interesse nessa volta desse tipo de conteúdo Eu gostava bastante de fazer isso Falava de assuntos variados Inclusive, eu tenho um assunto aí que eu queria falar sobre Nesse estilo de vídeo, né? Que é um assunto bem... Bem louco, cara O bagulho que aconteceu comigo já Se vocês quiserem Eu vou dar o assunto pra vocês Aí vocês falam se vocês querem um vídeo ou não Porque se vocês quiserem, eu faço E aí todo mundo fica feliz Mano, assunto É paralisia do sono O bagulho é louco, cara O bagulho é louco mesmo, cara Fala aí, meu consagrado Nossa, errei Que bosta 181 já Já tá terminando 34 kills Dava pra ser uma puta de uma partida isso aqui, véi Mas, assim, eu já tava cansado de ficar jogando Tentando gravar essa gameplay Então eu só Fiquei conversando mesmo E é isso aí, basicamente 189 Putz, tá acabando, véi Vou ver se eu mato pelo menos uns dois caras aqui no final Cara, eu gostei dessa mira Nada a ver, né? Fui fazer o vídeo sobre a mira Fiquei falando de outras coisas Mas, assim, eu gostei dessa mira Pro multiplayer Eu não sei se ela funciona muito bem no Warzone, sabe? Acho que talvez pro Warzone ela não seja ideal, não Eu vou chegar a testar ela lá depois Aí eu aviso vocês Mas é isso aí, 36 kills Tá de boas Comenta esses bagulhos aí pra mim que eu pedi E é nóis, tamo junto Valeu Falou E fui Uh, balita, hein?